Um dos ex-chefões do Comando Vermelho, que até ele cita ali, largou a vida do crime depois de 17 anos para virar trabalhador. O traficante Polegar, que comandou a venda de drogas na Mangueira, cumpriu pena e ganhou não só a liberdade, mas também a chance de um novo recomeço. Veja na reportagem de Melissa Munhoz. Ele nasceu Alexander Mendes da Silva, mas aos 16 anos virou o Polegar, traficante temido e um dos mais procurados pela polícia do Rio. Quem foi o Polegar traficante? Um traficante como outros das comunidades do Rio de Janeiro. A minha rotina era dormir o dia todo e a noite toda. E era uma vida fácil ou difícil? É o poder, as mulheres, as coisas, o dinheiro. O cara se sente como se fosse o cacique da tribo, né? Alexander é nascido e criado na Mangueira. De traficante, chegou ao topo da hierarquia do tráfico, sendo o dono do morro. Agora, ele abandona o crime no auge e deixa tudo para trás para ser um cidadão comum nas ruas do Rio. Por que abandonar o crime? Por amor a minha esposa, meus filhos, minha mãe. A decisão de deixar a vida bandida foi amadurecida na cadeia. Polegar cumpriu toda a pena. 17 anos e 4 meses de regime fechado por tráfico, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Aos 40 anos de idade, Alex, como é chamado agora, passou mais tempo atrás das grades do que no asfalto. Aí começou tudo de ruim. 17 anos mais difíceis da minha vida. Estando preso, o que você deixou de viver? Ah, levar meus filhos no colégio, ir numa praia. No presídio federal em Rondônia, ele mandou cartas ao José Júnior, coordenador do Afroreg. Na ONG que desenvolve projetos de inclusão social, o famoso e mais recente ex-presidiário, viu o pontapé para o recomeço, bem longe da criminalidade. O que você espera agora? Espero agora viver uma nova vida. Estou aqui no Afroreg, estou ganhando essa oportunidade. José Júnior acredita na recuperação do novo integrante e defende a ideia de que todos merecem uma segunda chance. Eu acho que aqueles que de fato querem também uma segunda chance como ele está tendo, vão apoiar e vão querer seguir esse mesmo caminho. Quem ganha com a mudança do Alexander é a sociedade. O primeiro trabalho de Alex no Afroreg será dando palestras e da experiência como traficante, o polegar, ou melhor, ex-polegar, faz questão de ensinar que o crime não compensa. Estou preferindo arriscar estando aqui do que se arriscar estando no alto do morro, correndo risco de morrer na mão da polícia, na mão do inimigo. Então escolhi uma vida para mim que eu sei que vai ser melhor.